As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, voltado para pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa, que inclua privação de liberdade, foram aplicadas na última terça-feira, dia 23, e quarta-feira, dia 24, em Rondônia. 27 adolescentes fizeram as provas do Enem, voltado para as pessoas privadas de liberdade. As provas foram aplicadas dentro das unidades sócio-educativas. As provas foram aplicadas observando todos os protocolos de saúde, a fim de evitar a disseminação do coronavírus, Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no primeiro dia de prova, Rondônia tinha 769 inscritos e apenas 563 estiveram presentes. A taxa de abstenção foi de 26,7% no dia 23 de fevereiro. No segundo dia, dos 769 inscritos, apenas 554 fizeram a prova e a taxa de abstenção foi de 28%. Quatro provas foram aplicadas no mesmo modelo do Enem regular. Na terça-feira, dia 23, os inscritos realizaram provas nas áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Na quarta-feira, dia 24, os inscritos fizeram prova de ciência da natureza e suas tecnologias, e matemática e também suas tecnologias.